Música Estamos de volta com o Taroba Rural com uma notícia crítica, preocupante para o setor da avicultura, mas principalmente na região sudoeste do estado do Paraná, porque a BRF, a antiga sadia, né? Anunciou nessa semana em que passou que vai parar com os abates de Perus, na região de Francisco Beltrão. Tem muitos produtores que dependem disso há anos para sobreviver e para sustentar a família. Anderson abre a porta do aviário de onde tirou o sustento da família por 15 anos. Desta vez não é para entregar mais um lote, e sim para nos mostrar a estrutura que ficará abandonada. O aviário de 1.200 metros quadrados passou por uma reforma há menos de um mês, onde foram investidos cerca de 50 mil reais. Com tudo novinho, foi procurar a BRF para alojar mais um lote de Peru, mas ficou surpreso com a notícia que recebeu. E o abate de Peru da unidade de Beltrão estava cancelado, né? Foi um choque para o produtor, que possui dois aviários e a atividade é a única renda na propriedade de três famílias. Toda a estrutura de onde saiam 6 mil Perus a cada três meses ainda está financiada. E agora ele não sabe como pagar as contas, nem sobreviver sem essa atividade. Por fora a gente está tentando manter a calma, né? Mantendo, tentando manter um sangue frio para não entrar em desespero, mas por dentro está em total desespero, porque eu não sei o que eu vou fazer para sobreviver agora. Na mesma situação estão cerca de 350 famílias da região de Francisco Beltrão. Preocupados, os produtores se reuniram com lideranças locais para decidirem o que fazer após a BRF anunciar a suspensão, por tempo indeterminado, das atividades de produção de Perus no município, a partir da primeira quinzena de agosto. Segundo a empresa, o objetivo é adequar a estrutura à demanda do mercado e a melhora à locação de recursos. No encontro, foram discutidas algumas alternativas para amenizar os impactos aos produtores. Agora o comitê gestor da crise vai analisar os contratos e deve levar uma proposta para as empresas na reunião marcada para a próxima sexta-feira. Uma alternativa seria transformar o abatedouro de Perus para frangos e os produtores migrarem à atividade. Isso seria uma ideia, mas nada certo, né? Então nós precisaríamos do meio político em geral para agir, para que se isso torne ser realidade, para nós continuarmos aí com esses produtores aí e todos esses desempregados que vão ficar certamente a partir do mês de agosto quando se insera totalmente o abado de Perus aqui em Beltrão. Ainda durante o encontro, foram discutidas possibilidades de indenizações aos produtores. O Anderson estuda a possibilidade de voltar para a atividade leiteira, mas o retorno não seria a curto prazo. Eu preciso comprar novilhas, vacas, eu vou ter que praticamente começar do zero. Até eu ter um retorno financeiro para me sustentar a minha família, não é de hoje para amanhã. Isso pode levar alguns meses, né? E como que eu vou me sustentar esses meses? Se eu não tenho de onde tirar dinheiro para isso, né? A rouba do boi em Cascavel fechou a semana cotada a 140 reais, mesmo preço de Toledo. Em Londrina, um pouco menos, 138 reais. O quilo da carne de porco em Campo Morão, 3 reais e 15 centavos. 3 reais em Londrina e 3,60 em Moarama. O frango em Cascavel, 2,60 em Jacarezinho, 2,72 e em Moarama, 3,15. Destaque do apoio ao produtor neste fim de semana é o Show Pecuário, que vai começar no mês que vem. E os detalhes, quem nos conta é a Patrícia Sonsinho. A quarta edição do Show Pecuário será realizada de 24 a 27 de julho, no Parque de Exposições de Cascavel. O evento, que já é consolidado, mostra a importância da pecuária regional para o Paraná. Nós vamos trazer especialistas nos assuntos, que vão trazer novidades para os criadores. E aí vamos ter a questão do balcão de negócios, leilões. Então, a cada ano a gente está procurando aperfeiçoar um pouco mais e trazer novidades. Nós estaremos na parte de ovinos também, a etapa estadual da Fenovinos vai ser feita aqui em Cascavel. Isso para nós é uma grande alegria. E a Fenovinos é mais uma das novidades para este ano dentro do Show Pecuário. O ano passado, quando a gente teve a primeira etapa do ranking paranaense aqui, foi extremamente positivo. Tivemos bons resultados. Os animais que entraram em pista foram bons animais e a comercialização foi excelente. E isso fez com que, mesmo que não tenha sido escolhida o ano passado para ser a Fenovinos Paraná, que teria sido a cidade de Teixeira Soares, que por um problema climático não pôde fazer a festa deste ano, nós da diretoria nos reunimos e achamos que nada mais justo que a cidade que teve o melhor resultado no ranking o ano passado recebesse a Fenovinos junto com a Associação Brasileira, que também chancelou essa feira aqui. Cascavel cada vez mais se destaca nessa área e isso tem impulsionado o setor. A região oeste, como um todo, vem se destacando já há vários anos. Nós estamos mudando um pouco o foco da alvinocultura, que está deixando de ser aquela coisa criada somente na região metropolitana de Curitiba, Castro e Guarapuava. Nós estamos pulverizando isso no estado inteiro. E Cascavel tem um grande papel nisso porque desde 2004, junto com o Sindicato Rural, formou a Associação de Criadores. Eu participo dessa organização também, já acompanhei tudo isso desde o início. E para nós é uma grande satisfação porque nós temos aqui empresários pensando na ovelha e não simplesmente pessoas que entram na atividade somente pensando no lucro próprio. Estacionamento, palestras, enfim, tudo aquilo que eles vão poder participar é gratuito. A gente já agradece antecipadamente as empresas que estão acreditando no show pecuário e tem nos últimos anos participado junto com a gente. Isso é muito importante, isso faz com que a gente acredite cada vez mais no potencial do show pecuário. E realmente é convidando a todos que compareçam no dia 24 a 27 de julho. Hora dos abraços aqui no programa. Duas pessoas de maneira muito especial que nos encontraram nesses dias. Na verdade, uma delas ligou na televisão. João Carlos da Costa, ele é de 1º de maio, distrito de Londrina, né? Ligou na TV e disse que é fanzaço do programa. Assiste todo domingo. João Carlos, adorei saber que você está aí grudado na TV. No bom sentido, né? Grudado na TV assistindo o nosso programa O Tarubá Rural. Bom domingo para você e para toda a sua família. E também a Geni e o Maximiliano. Eles são empresários em Cascavel. Eles têm doces aparecidas. Fui lá esses dias comprar uns docinhos, né? Quem não gosta. E aí ela me deu o cartão. Diz que adora o nosso programa. Está sempre nos acompanhando. O marido dela também, o Maximiliano, adora assistir cedinho no domingo para assistir o Tarubá Rural. Grande abraço para vocês. Obrigada pelo carinho. Fiquei muito feliz em conhecer você, tá bom, Geni? Saiba agora como você também pode fazer para pedir abraço, participar, acompanhar o nosso programa. O nosso telefone é o 45-3220-1100. O e-mail, sirlei.tarubá.com.br. Na internet você nos encontra no youtube.com.tarubarural. E no facebook.com.tarubarural.com.br. Até porque o nosso tempo esgotou. Então vamos embora e você pode continuar na programação da TV Tarubá, Rede Bandeirantes. E nós vamos deixar aí belas imagens feitas nessa semana que passou no fim de tarde pelo repórter cinematográfico Vitor Lourenço, também colaborando sempre aqui com o nosso programa. Um abraço a todos, uma excelente semana para você e até domingo que vem aqui no nosso Tarubá Rural. Até mais!